Cansado de consertar vazamentos? Perder tempo trocando lâmpadas? Ou passar horas para instalar um roteador? Seus problemas acabaram! Apresentamos o revolucionário Minimo 2000! Exclusivo mini ajudante que anota seus recados, organiza alimentos, limpa com perfeição os objetos mais delicados, pica seus legumes e frutas e responde a comandos em mais de 23 idiomas! Disponível também em versão feminina com penteados personalizáveis! Ligando agora você ainda recebe gratuito... Ai ai, como eu me iludo, dessa vez eu viajei! Meu Deus, confunde tudo... Nossa, como eu vacilei! Porque eu já fiz isso milhares de vezes... Como é que eu nunca aprendi... A não gostar das pessoas tão rápido assim... Ai ai, 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 como eu me iludo, dessa vez eu viajei! Meu Deus, confunde tudo... Meu Deus, confunde tudo... Meu Deus, confunde tudo... Nossa, como eu vacilei! Eu já fiz isso milhares de vezes... Porque eu já fiz isso milhares de vezes... Como é que eu nunca aprendi... Como é que eu nunca aprendi... A não gostar das pessoas tão rápido assim... Eu pensei que ia mudar, estava bem claro Depois dos erros e erros da última vez Mas quando um beijo eu me pego fazendo até plano De apresentar pros meus pais Tô medo de um filme demais Com o meu menino, dessa vez eu viajei Meu Deus, confunde tudo Nossa, como eu vacilei Porque eu já fiz isso milhares de vezes Como é que eu nunca aprendi A não gostar das pessoas tão rápido assim 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 Eu já fiz isso milhares de vezes Que eu nunca postei O que eu não gostaria de dar Eu já fiz isso milhares de vezes Eu já fiz isso milhares de vezes Legenda Adriana Zanotto